Fala galera, tudo bom? Como é que estamos? Estamos aqui hoje diretamente da Zenirati Audiovisuais na Avenida Farrapos, número 302 A gente falou diversos modelinhos aqui, microfone shotgun, microfone de lapela, lapela sem fio, com fio microfone de lapela utilizado para smartphone ou câmeras DSLR Agora tem um detalhe, a pessoa tem uma câmera fotográfica que faz vídeos e faz fotos só que ela não tem entrada de microfone Foi lá, investiu, pagou um valor elevado, só que chegou na hora e foi ver que não tem entrada de microfone O que eu vou fazer? Qual é a solução para isso? Então a gente tem uma outra opção, além daquelas que a gente tinha dito para aquelas câmeras que não tem entrada de microfone Qual é a melhor opção? Hoje a gente tem um gravador externo, onde tu vai gravar a tua voz separado do teu vídeo, né? Por quê? Porque a tua câmera não tem entrada de microfone Então geralmente para ti não perder o teu equipamento não ter que investir em um outro equipamento que tenha entrada de microfone A opção que a gente tem hoje é esse gravadorzinho da Sony Ele tem em torno de 8 GB, de 4 a 8 GB de memória Então qual é a opção dele? Tu pode utilizar ele através direto, né? Ó, vou tirar ele aqui, ele é alimentado com duas pilhas palitos Então como é que funciona? Tu tem a possibilidade de falar com ele assim, né? Ou tá numa entrevista, tá lá, a minha câmera não tem entrada de microfone Então eu pego esse gravador, ou falo assim, com entrevistado Ou tem a outra opção que tem entrada aqui de cabo P2 Então tu pode inserir o microfone em lapela Insere aqui Para te poder deixar ele no bolso Colocou no bolso, escondidinho E deixa o lapela aqui, né? Vou dar um exemplo aqui, ó Ó, eu tenho esse microfone de lapela Inseri aqui Então ao invés de ficar com ele na... Direcionando aqui pra mim falar Eu vou colocar ele no bolso Prendo aqui o meu lapela Fica normal como eu tô falando aqui, né? A grande vantagem é que tu vai resolver o teu problema de áudio, né? Tu tem a tua câmera onde ela não tem entrada de microfone Então a opção que o pessoal mais utiliza é essa Esse gravadorzinho da marca Sony Vou dar o modelinho aqui que a gente tem Ó Modelo ICD-PX240 Ele tem 4GB de memória Então é a melhor opção, assim, quando tu não tem entrada de microfone, né? Geralmente o pessoal compra o equipamento achando que tem a entrada de microfone E quando vai se deparar pra fazer uma gravação onde é que tá a entrada e não tem Então tá aqui essa opção onde tu elimina toda a chance de fazer uma gravação com o teu microfone embutido Porque todos os microfones embutidos, seja do smartphone ou de câmeras fotográficas que filmam A qualidade não é muito boa Não adianta tu ter um equipamento com alta qualidade Investir na câmera, investir na iluminação e tu não ter um áudio bom Então mais uma opção que a Zanirati tem disponível aqui Que detalhe O que que seria? Pra te fazer a filmagem, tá? Vai ter que editar e depois sincronizar o áudio que tá gravando aqui Com o vídeo que tá sendo gravado pelo seu equipamento Entendeu? Então tem que depois baixar um programinha pra te sincronizar e editar Não é como esses microfones que a gente utiliza direto na câmera, né? Então facilita muito mais É isso aí pessoal Você pode trazer o equipamento aqui A gente faz um teste na prática aqui Esse produto a gente tem disponível no Mercado Livre e também aqui na Zanirati Não deixa de curtir a nossa página aqui no Facebook Valeu, obrigado E aí E aí E aí E aí E aí